Uma riqueza espiritual, que pode ser compartilhada, mas nunca desperdiçada E eu gosto como ele diz aqui A paz de vocês repousará sobre eles, senão ela voltará para vocês Quando eu li isso, como assim paz que volta? Que negócio estranho é esse? Peço a paz e a paz volta, sabe o que está por trás? A Bíblia está querendo explicar para a gente que Deus não desperdiça a bênção Pode dizer para o irmão assim, Deus não desperdiça a bênção As riquezas espirituais, elas não são desperdiçadas São várias as histórias Eu gosto da história da viúva, acaba tudo na sua casa Ela tinha uma botija de azeite, tinha perdido o marido, estava devendo Daqui a pouco batem os credores na porta e falam Olha, se o marido tinha dívida, se eu não pagar, nós vamos levar os seus filhos como escravos Aquela mulher fica desesperada e vai procurar o homem de Deus, Eliseu Eliseu fala para ela pegar a botija, mandando os filhos da senhora Baterem na porta dos vizinhos e trazerem um monte de vasilha vazia E deitar a vasilha de óleo cheia sobre as vasilhas vazias Ela começa a fazer isso e Deus faz um milagre A bênção da provisão chega na casa daquela mulher Ela vai enchendo as vasilhas vazias, uma a uma Aquilo ela ia vender, ia pagar as dívidas, esse era o plano E o que me chama a atenção é que Ela vai fazendo isso vasilha após vasilha e de repente ela fala Filho, traz mais uma E o filho fala, acabaram as vasilhas mãe Essa era a última O que acontece? No mesmo instante, o óleo para de ser derramado Por quê? Deus não desperdiça a bênção Quer ver um outro exemplo? O povo de Israel está saindo do Egito, no deserto Eles não tem o que comer Eles clamam ao Senhor e Deus faz o quê? Maná cair do céu Maná significa o que é isso? É uma declaração de espanto diante do milagre de Deus Quando o pão caiu do céu Eles falam, o que é isso? Maná A Bíblia diz que o Senhor faz Maná cair do céu Enquanto eles estão no deserto todos os dias Mas na hora que eles põem o pé na terra prometida O que acontece? No mesmo dia Para de cair Maná Porque Deus não desperdiça bênçãos Jesus está falando agora com seus mensageiros Vocês vão de casa em casa E vão declarar A paz esteja nesse lugar Mas ele está dizendo Olha Não se preocupe Porque o mensageiro da paz Ele nunca sai no prejuízo Enquanto isso aqui são mensageiros da paz de Deus Deixa eu te dizer uma coisa Você nunca vai sair no prejuízo Se a pessoa aceitar a bênção Você vai ver a transformação da vida daquele que recebeu a paz Mas se ela não aceitar A Bíblia diz que a paz que foi liberada A bênção que foi liberada Ela volta para você O outro não quis receber Então quem recebe é você Deixa eu dizer uma coisa Você está Investindo na vida E parece que não tem resultado Não se preocupe Você nunca sai no prejuízo Porque Deus não desperdiça bênção A bênção da paz funciona assim 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 A bênção da paz funciona assim